Vamos lá pessoal, o primeiro texto diz assim, perda da biodiversidade. Ao redor do mundo, a biodiversidade, definida como o total da variedade da vida, está diminuindo. Ainda que não se saiba com exatidão quantas espécies existem na Terra, calcula-se que haja de 5 a 50 milhões de espécies, das quais só se tem registro de 1.750.000 aproximadamente. Baseando-se na atual taxa de perda de espécies do planeta, estima-se que no ano 2000, um décimo de todas as espécies já havia desaparecido, e essa proporção acenderia a um terço em 2020. Por isso, a perda da biodiversidade é um dos problemas ambientais mais graves do planeta. Além das considerações em termos éticos e estéticos da conservação das espécies, da sua preservação e dos ecossistemas, o presente e o futuro do ser humano também dependem da obtenção de alimento, matéria-prima e compostos químicos para medicamentos, assim como a manutenção de processos, como o equilíbrio dos gases atmosféricos, o clima e a conservação de solos. De fato, foi demonstrado que a alteração e a perda de biodiversidade dos habitats, ocasionadas por atividades antropogênicas, afetam negativamente as funções dos ecossistemas, que são encarregadas de prover serviços ambientais, tanto das demais espécies silvestres como do ser humano. No texto, no trecho, foi demonstrado que a alteração e a perda de biodiversidade dos habitats, ocasionadas por atividades antropogênicas, predomina a linguagem representativa da área biológica, econômica, jornalística, médica, política. Se nós analisarmos apenas esse trecho, nós vamos observar que a palavra biodiversidade, habitats, atividades antropogênicas, estão ligadas ao campo da biologia. É preciso, na verdade, observar o texto como um todo, e perceber que ele traz diversos outros elementos que remetem ao discurso do campo da biologia para que nós possamos observar também nesse trecho. que isso só se comprova por meio de alguns termos como os que já foram citados. Então, não é um trecho que traz elementos do discurso, da linguagem representativa, da esfera econômica, jornalística, médica. Também não poderia causar um pouco de conflito, mas se nós observarmos a questão da biodiversidade, dos habitats, então, vamos ver que isso não está diretamente relacionado à área médica, tampouco à área política, ok? Nós temos aí um poema de Gregório de Matos, autor do nosso barroco, do barroco brasileiro, e diz o seguinte, Segundo a impaciência do poeta, Cresce o desejo, falta o sofrimento, Sofrendo morro, morro desejando, Por uma e outra parte estou penando, Sem poder dar alívio a meu tormento. Se quero declarar meu pensamento, Está num gesto grave acobardando, E tenho por melhor morrer calando, Que fiar-me de um néstio atrevimento. Quem pretende alcançar, espera e cala, Porque quem temerar e se abalança, Muitas vezes o amor o desiguala. Pois se aquele que espera se alcança, Quero ter por melhor morrer sem fala, Que falando perder toda a esperança. Então, nos versos, Cresce o desejo, falta o sofrimento, Sofrendo morro, morro desejando, O poeta apresenta uma oposição de ideias e sentimentos, Apresenta a gradação do amor que sente, Compara seu amor à dor que sente, Compõe os versos privilegiando a repetição de sonhos, Personifica o amor que sente. Se nós observarmos aí os dois versos destacados, Nós vamos ver que, Então, a resposta seria, Nós temos aí uma oposição de ideias, Crescer o desejo, morrer esse desejo, Faltar o sentimento, mas sofrer morrendo, A gente teria aí uma oposição de ideias e sentimentos, ok? Próximo texto que nós temos aí, Antes e depois, O salão entornava luz pelas janelas, No sofá, Adocejava a boa dona Maria, Digerindo sonolentamente o quilo do jantar. O seu digno consorte, O desembargador, Apreciava o fresco da noite à janela, Sugando com ruído a fumaça de uma havana, Com os olhos nos astros e as mãos nas algebeiras. Perto do piano, Arrulavam-se a meia-voz, Belmiro e Clara, Já se sabe, Dois pominhos. O Belmiro estudava, Tinha futuro, portanto. Clara tocava e cantava. Belmiro, Disse o desembargador, Atirando a rua à ponta do charoto, Manda a Clara cantar. Cante, dona Clara, Pediu Belmiro. Clara cantou. Cantou mesmo? Não sei. Mas as notas entraram melifluas pelos ouvidos de Belmiro, E foram cair-lhe como açúcar no paladar do coração. Esplêndido, esplêndido, Dizia ele, Fazendo chegar a umidade do hálito A face rosada da meia-clarinha. O desembargador olhava outra vez para os astros. Rola o tempo. Numa casinha modesta de São Cristóvão, Mora o doutor Belmiro com sua senhora, dona Clara. Os vizinhos dizem coisas. E... Como vais, Belmiro? Mal. Mal? Disseram-me que te casaste com a tua clarinha. Sim, sim. Mas, querem saber? De amor ninguém vive. É de feijões. Então... Devo até a roupa com que me cubro. E o dote? Ah, ah, adeusinha. É noite. Dona Clara está ao piano. Um vestido enxovalhado escorre-lhe da cintura abaixo, Sem um enfeite. Dona Clara está magra. No chão arrasta-se um pequenote de humano, Com uma camisolinha amarrada em nó e sobre o cóccix. Clara toca. E não canta. Porque tem os olhos vermelhos e inflamados. Doutor Belmiro vem da rua zangada. Não sei o que faz a senhora, Gastando velas a atormentar-me. Manda para o diabo as suas músicas e vaz com elas. E aí, a comédia de Raul Pompeia. Essa história é contada por um narrador-observador. Clara, Dona Maria, Belmiro, um narrador-personagem. Nós observarmos bem, voltamos no texto, Nós vamos observar que alguém está observando os fatos que acontecem Nesses capítulos que são colocados aí no texto, Da obra. E nós vamos perceber que alguém observa e narra os fatos. Então, se trata, na verdade, de um narrador-observador. Não poderia ser Clara, Já que ela é citada o tempo todo no texto. Clara, manda a Clara cantar. E canta Dona Clara. Clara cantou, cantou mesmo. Nós vemos aí um tipo de observação sobre Clara, Uma observação do narrador. Nós temos aí outros elementos. Também indicam que não poderia ser Dona Maria, Já que ela também é citada lá no começo do texto. No sofá, bozejava boa Dona Maria, Digerindo sonolentamente o quilo do jantar. Não é também Belmiro. Já que ele também é citado no texto pelo narrador. O doutor Belmiro vem da rua zangado. Alguém dialoga com ele, Como vai, Belmiro? Mal. E também não poderia ser um narrador-personagem, Porque não existe alguém que é personagem E conta a história ao mesmo tempo, Como no caso da narrativa clássica Que nós temos na literatura brasileira, Que é o Dom Cazumbo, por exemplo, Que bem tinha o narrador-personagem da história, Entre outros clássicos que nós temos na nossa literatura. Então, nesse caso aí, Nós temos uma história contada por um narrador-observador. Alguém que observa e narra e conta aquilo que está observando.